Música Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Omicron leva São Paulo a manter máscaras e capital suspende Réveillon. O prefeito diz que São Silvestre ocorrerá e que é cedo para tomar decisão sobre o carnaval. E agora o Estadão, Luísa Trajano, é eleita uma das 25 mulheres mais influentes de 2021 pelo Financial Times. O jornal britânico aponta a empresária como uma das líderes sociais mais notáveis. E agora o valor econômico. O Senado aprova a PEC dos precatórios em segundo turno. O texto volta à Câmara. Para conseguir os votos necessários, o governo teve que recuar até mesmo em um dos pontos principais da PEC, a criação de um subteto para pagamento de precatórios. E por fim o Globo. Para conter surto de Covid e barrar Omicron, a Alemanha veta não vacinados em restaurantes e igrejas. Merkel, Scholes e líderes regionais concordaram em apresentar projetos de lei sobre vacinação obrigatória a partir de fevereiro. Clubes e boates serão fechados em áreas com grande incidência de casos. A economia brasileira caiu um pouco no terceiro trimestre deste ano. A queda foi puxada pelo setor agropecuário. O produto interno bruto registrou uma queda de 0,1% no terceiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores. É o que apontam os dados divulgados pelo IBGE. Com esse novo resultado negativo do PIB, o Brasil entrou na chamada recessão técnica. A definição econômica é usada para descrever dois trimestres seguidos de queda na atividade. Entre abril e junho, a economia nacional recuou 0,4%. Apesar da alta de 1,1% nos serviços, que respondem por mais de 70% do PIB nacional, o indicador foi influenciado para baixo principalmente pela queda de 8% na agropecuária e também pelo recuo de 9,8% nas exportações de bens e serviços. Já o desempenho da indústria ficou estável. A produção de bens e serviços atingiu 2,2 trilhões entre julho e setembro. As movimentações deixam a atividade econômica no mesmo patamar do fim de 2019 e início de 2020, que é o período pré-pandemia. Mas na comparação com o terceiro trimestre de 2020, houve uma alta de 4%. O PIB também acumula alta no período de 12 meses. Uma especialista em doenças infecciosas do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul disse hoje que os anticorpos gerados após uma infecção por coronavírus não evitam que a pessoa seja infectada novamente com a variante Ômicron. A variante Ômicron do novo coronavírus não respeita os anticorpos gerados em uma infecção prévia da doença. A notícia sobre a possibilidade de reinfecção foi confirmada por um especialista em doenças infecciosas do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul. Uma infecção anterior costumava proteger contra a Delta, mas agora com a Ômicron não parece ser o caso. Acreditamos que as vacinas ainda irão proteger contra casos graves, porque vimos isso usando imunizantes com outras variantes. As vacinas sempre conseguiram prevenir formas graves, a internação em hospitais e a morte. Na semana passada, pesquisadores sul-africanos anunciaram que detectaram uma nova variante do coronavírus e a notícia gerou pânico global. Há muitas incertezas sobre as características da Ômicron, sua capacidade de propagação e sua resistência às vacinas. A cepa já está presente em pelo menos 22 países e, na África, o número de casos oficiais da Covid-19 aumentou 54% nos últimos sete dias em relação à semana anterior. E a Alemanha decidiu, nesta quinta-feira, aumentar as restrições a pessoas não vacinadas contra a Covid-19 para tentar conter uma quarta onda de infecções, enquanto o consenso sobre a vacinação obrigatória cresce no país e na União Europeia. Ocorre em meio ao aparecimento da cepa Ômicron e a possibilidade de tornar a imunização das pessoas compulsória na União Europeia. Vamos reservar o acesso a equipamentos e eventos culturais e recreativos em toda a Alemanha apenas aos vacinados e curados, independentemente do setor. Também é possível fazer um exame complementar para quem tem o plano de vacinação completo, o chamado 2G. As regras 2G, ou seja, vacinado ou curado, também são estendidas ao comércio varejista, embora estabelecimentos essenciais, como supermercados, estejam excluídos. As pessoas não vacinadas representam um terço da população alemã. O grupo já estava sujeito a restrições de acesso às vias públicas há várias semanas, mas as regras variavam e não cobriam todas as regiões do país. Apesar de os números terem se estabilizado nos últimos dias, a situação permanece alarmante, com dezenas de milhares de novos casos diários e muitos hospitais à beira do colapso. O contexto é agravado pelo atual período de transição na Alemanha, com a saída de Merkel e a entrada de Olaf Scholz, cujas eleições parlamentares só ocorrerão na próxima semana. A China convocou o embaixador japonês após comentários de Shinzo Abe sobre Taiwan. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério das Relações Exteriores Chinês, que chamou a fala de extremamente equivocada. Em um discurso para um fórum organizado por um centro de pesquisa de Taiwan, Shinzo Abe disse que uma emergência para Taipé também seria para o Japão. Ele ainda advertiu que as pessoas em Pequim, em especial o presidente Xi Jinping, não devem se equivocar a respeito. Abe disse que uma aventura militar seria um caminho para o suicídio econômico. A declaração foi feita no momento em que a China aumenta as incursões de seus aviões militares na zona de defesa aérea de Taiwan. Taiwan, uma ilha do governo democrático, vive sob ameaça de uma ação militar chinesa, que considera a ilha parte de seu território e afirma que pretende recuperá-la um dia. E essa edição fica por aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau.